Terceiro dia seguido com mais de 37 graus aqui na capital paulista. Isso é inédito em São Paulo. Vamos com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Qual é, afinal, a temperatura oficial para o dia de hoje? 37,4 graus, Cris. Agora, explica para a gente, que eu também me pergunto, por que os termômetros de rua mostram sempre outra coisa? Vamos lá. É porque os termômetros de rua, assim também como aqueles aparelhos que nós temos ali no carro, eles acabam captando o calor do sol e a temperatura do asfalto. Já as estações oficiais são instaladas em gramados a um metro e meio de altura e ali dentro, bem protegido, fica o termômetro, na sombra. E que horas que vai chegar a frente fria para aliviar esse calorão? Tá com hora marcada, viu? Já, já, viu, Cris? E nas próximas horas, vem o alívio nas temperaturas, junto com a frente fria e também o risco de temporais. Amanhã chove o dia todo, entre o Rio Grande do Sul e o leste do Paraná. Entre os estados gaúcho e fluminense, ventania de 80 quilômetros por hora e ondas de até 2,5 metros. Em São Paulo, em todo o estado, inclusive, tem chance de granizo. Agora, nada de chuva entre Mato Grosso do Sul e o Nordeste. Por isso, é que ainda o fim de semana será bem quente e seco no interior do país, com umidade bem baixa, em torno ali dos 12%. Já no extremo norte, as pancadas continuam entre Roraima e Rondônia. O sábado será mais fresco no sul e no sudeste. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus. Agora, Cuiabá, como eu avisei, 44 é a previsão. No Rio de Janeiro, 27, 32 em Fortaleza e em Palmas, 40. Em São Paulo, a temperatura cai para alívio de todo mundo. Ninguém estava suportando mais tanto calor, né? Sábado e domingo, com máxima de 22, mas vejam só, na segunda-feira, Cris, já sobe de novo. Teremos uma gangorra aí de temperaturas. Haja saúde, dona Lívia. Haja saúde. Obrigada, querida. Bom fim de semana. Tchau, tchau.